Nós estamos aqui na sede do PT, na terça-feira, no final da tarde, está toda uma turbulência, uma militância ali na rodoviária, e nós estamos aqui na sede do PT, na sala aqui da fiscalização, no fundo é todas as zonas eleitorais, os responsáveis, tudo que nós estamos preparando para fiscalização no dia de domingo. Mas então estamos aqui com a Laís Abramo, essa especialista da CEPAL, que foi da CEPAL e da OIT, foi inclusive diretora da OIT no Brasil, e ela viveu agora, estava num momento muito importante para nós, por isso que a gente está querendo ouvi-la, que ela estava no Chile, no momento do processo eleitoral no Chile. Então, queria ouvir de você, você que veio aqui para Brasília no início, depois saiu, participou aqui da transição e da construção, da mudança da capital para Brasília. A Laís Abramo aqui, então, para falar um pouco dessa experiência do Chile. Olha, eu acho que a experiência do Chile é muito interessante para a gente pensar em relação, não só pela importância que o Chile tem na América Latina e para o Brasil, nas relações do Brasil, mas também para a gente aprender um pouco com a experiência. Foram anos, os últimos anos, muito intensos, a partir do chamado estaído social, toda aquela explosão que houve de crítica aos efeitos mais agudos do neoliberalismo no Chile, e, a partir daí, a inauguração de um processo constituinte e a posterior eleição presidencial, onde o candidato Gabriel Boric foi vitorioso. Eu acho que tem aí uma coisa muito interessante a gente pensar, é como, no processo das eleições, que é muito o momento que a gente está vivendo hoje, teve uma eleição muito acirrada, no Chile existem primárias legais, prévias legais, onde as coligações se organizam e escolhem um candidato, o Gabriel Boric, o atual presidente, que é um jovem de 36 anos de idade, que nasceu para a política no movimento instantil de 2011, que questionou, cujo principal eixo era o questionamento, a reivindicação da educação pública e gratuita, foi aí que ele surgiu como liderança, era deputado já há dois mandatos, e ele ganhou a primária de uma parte da esquerda, e, surpreendentemente, porque o candidato favorito era outro nas pesquisas. E, depois, aconteceu uma coisa muito importante, como eu disse, uma eleição muito acirrada, do lado da direita ganhou um candidato nas primárias da extrema-direita, da extrema-direita identificada com Pinochet, Pinochetista, reivindicando tudo, não apenas o neoliberalismo, mas o autoritarismo da candidatura Pinochet, e, no primeiro turno das eleições, surpreendentemente, o candidato da extrema-direita ao CAST ficou na frente do Bórit. Uma diferença pequena, uma diferença de dois pontos percentuais. O CAST teve 28% e o Bórit, 26%. Então, aí, se colocou um desafio tremendo na sociedade selena, todo esse movimento de renovação, de luta democrática, que se expressou na eleição do Constituinte, com a Constituinte paritária, com representação dos povos indígenas, etc., com muita juventude participando, o grande desafio era ganhar as eleições e, inclusive, impedir que um candidato da extrema-direita identificado com Pinochet fosse eleito presidente do Chile. Aí aconteceram duas coisas que eu acho que destacaria como muito importantes. Uma foi o apoio imediato de outros setores da esquerda, da centro-esquerda, que tinham sido parte da chamada consertação, que governou o Chile por muito tempo, depois do final da ditadura, imediatamente declararam apoio ao Bórit, se engajaram de maneira muito firme na campanha do Bórit. E a outra foi uma campanha de rua, casa a casa, que foi feita principalmente no norte do país, também no sul, nos lugares onde tinha tido menos votação no primeiro turno. Uma das pessoas que foi chave nesse processo foi a que depois foi sua ministra de interior, a Esquia Sanchez, uma dirigente médica do Sindicato dos Médicos. Ela é da região norte, então teve todo um trabalho de porta a porta, que era um trabalho que também a gente fazia muito, certo? Na construção do PT, nas primeiras eleições, depois da ditadura. Então, foi um trabalho de porta a porta, tentando mapear os lugares onde, por um lado, ele tinha tido menos voto, e, por outro lado, havia possibilidades de virar o voto. Então, isso foi um trabalho muito importante, que se concentrou no período entre o primeiro e o segundo turno, mas mais intensamente no final desse período. E o resultado foi uma vitória muito significativa do Bórit. ele ganhou por 56%, ele fez 56% e o CAST 44%. Então, é uma virada realmente muito extraordinária. Laís, nós fizemos aqui também, nós estamos com essa preocupação, a direção do PT aqui, quando assumiu, criou um programa, um projeto, uma estratégia partidária chamada Sinergia, de uma ação combinada nos territórios com as questões temáticas. E temos feito, mesmo com a pandemia, nós mantivemos estratégias nesse sentido. No final de semana retrasados, nós fizemos lá na cidade da Ceilândia, que é a maior cidade aqui, nós conseguimos entregar esse panfleto, o Lula fez e o Lula vai fazer, muito mais, nós conseguimos entregar esse material porta a porta, num sábado, o dia inteiro, na Ceilândia. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de, nessas 72 horas que antecede a eleição, a gente reforçar toda a nossa ação. E você viu, nesse final de semana, ações no Distrito Federal, por todas as cidades, ações muito interessantes. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, também sobre a experiência do Chile, é que nós tivemos a novidade nesse processo eleitoral, que foi a constituição de uma federação. Nós constituiumos uma federação, junto com o PV e com o PCdoB, e o PSOL e a rede constituíram uma outra federação, e o PSDB e o Cidadania fizeram outra também. Então, nós tivemos a experiência no Chile da consertação, temos a experiência da Frente Ampla do Uruguai, a experiência da Giringonça em Portugal, experiência também na Espanha, na Itália. Então, o que nós estamos pretendendo, e eu queria ter a sua ajuda, inclusive agora você que retornou para o Brasil e está morando aqui, é da gente pensar como que a gente organiza, como que a gente fortalece esses processos de uma construção de uma federação, que é uma aliança política pelos próximos patuãs. E não apenas uma aliança eleitoral. Então, você que foi da OIT, viu várias experiências e no próprio Chile da consertação, como é que você pensa, o que nós poderíamos verificar para esse próximo período aí, com a vitória do Lula? Estou trabalhando, estou trabalhando para que seja a vitória. Então, estou pensando nessa ação, porque eu sou o presidente aqui do PT, e sou, consequentemente, como partido, é o presidente da federação, queria pensar como que a gente atrai, dialoga com todo mundo, porque, como o Borat, nós também aqui recebemos o apoio de vários partidos políticos no segundo turno. Então, como é que a gente envolve esses partidos e aquelas pessoas que são de esquerda, que são democratas, que não estão filiadas a partido nenhum, como é que a gente envolve eles? Olha, acho que esse é um ponto central. Eu acho que realmente um dos méritos dessa campanha, que esperamos seja vitoriosa no próximo domingo, foi exatamente as federações, e, na verdade, a coligação é mais ampla até que as federações. O PSB não está. Mas houve, pelo que conheço, um processo muito importante de discussão programática de todos os partidos que apoiam a candidatura do presidente Lula no primeiro turno, que depois foi ampliada no segundo turno, mas pegando no primeiro turno, houve realmente uma discussão programática e que eu acho que foi feita em muitos bons termos. Houve realmente um diálogo fraterno, onde se chegaram a pontos em comum e eu acho que isso é chave para garantir a governabilidade após a vitória. isso foi realmente uma característica da concertação que governou o Chile durante quase 20 anos e que com partidos de cores diferentes, com posições diferentes, mas com vários pontos em comum e, quando se constituíam as candidaturas majoritárias e os programas, havia realmente uma discussão programática. isso fez com que fosse muito mais fácil construir lealdades e construir objetivos comuns. Claro que depois a concertação entrou em crise por uma série de motivos que não venham ao caso aqui, mas eu acho que é importante resgatar essa experiência. E eu acho que no nosso caso, em que efetivamente se criou o presidente Lula, hoje ele lidera uma frente ampla, uma frente muito ampla que tem como objetivo muito claro derrotar a extrema-direita, representada pelo Bolsonaro e com tudo de negativo que ela traz, tanto em termos do desmonte das políticas sociais, do desmonte do Estado, da violência política, da intolerância. Então, eu acho que acabou se constituindo isso, que hoje o presidente Lula representa, e eu acho que para... E como ele diz, eu estou aqui não apenas para disputar e ganhar a eleição, estou aqui para ter condições de governar o país. E ele tem dito muito, e eu também concordo com isso, que ele vai encontrar um país em situação muito pior do que estava em 2003. os desafios que existem hoje são muito mais difíceis. Então, eu acho que essa capacidade de definir objetivos comuns e definir metas e avançar conjuntamente, sabendo que existem diferenças, mas que existem coisas em comum, vai ser um elemento central de sucesso de um novo governo do presidente Lula. Obrigado, Laís. e, coincidentemente, quem coordenou essa questão programática foi a Fundação Perseu Abramo e o Perseu foi o pai da Laís. Então, é uma coisa, uma combinação com as coincidências que ocorrem, não é, Laís? Então, obrigado. Nós vamos precisar muito de você aqui, assim como outros que a gente tem conversado para a gente pensar a federação como a gente possa fazer. Então, obrigado. final de semana, reta final de campanha, domingo, Torre de Televisão, é a nossa comemoração da vitória lá na Torre de Televisão. Obrigado a todos por esse momento aqui. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade da conversa. Estamos aqui. E a nossa comemoração